Olá, querida! Nesse momento abrimos o campo com o seu tema. E a primeira manifestação do campo é uma doença. E o seu tema, por horas inusitado e diferente, você traz como tema Entrem! O vento do norte trouxe nossa cura ancestral. Quando você fala Entrem, quem vem são os doentes do seu sistema familiar. Todos eles entram representados por esse símbolo no campo. E nós já iniciamos com a grande alma, que vem lá do norte, com o vento do norte, trazendo a cura ancestral para o seu sistema familiar. Nós olhamos a grande alma e ela se manifesta, se movimentando no campo, olhando para todos os descendentes e ascendentes do seu sistema familiar. E aqui está sua mãe e você. Vocês vêm para o campo e sua mãe reconhece o movimento que você está fazendo. Sua mãe olha para uma mocinha. Não sei se é uma irmã sua ou quem é. Vem com a energia de irmã. O campo mostra que é alguém que faleceu no sistema. E por isso sua mãe se une com a cura. Todos que vieram no sistema, mesmo que não estejam mais conosco, foram importantes. E você se une a todas as doenças da sua família e diz Com essa constelação, eu trago a cura. Existiam pessoas cansadas, pessoas com problemas de dinheiro, com problemas no casamento, desequilibrados mentais, Pessoas que viviam instintivamente. Alguns até fora da lei. O gato geralmente representa aquele que passa para trás. E nós olhamos para tudo isso. Muitas questões de traição por causa de dinheiro e você resolvendo com a sua constelação através da grande alma. Essa missão que você trouxe para esse campo é uma missão muito grande e exige muita coragem de olhar de forma tão despreendida de si mesma para todos do sistema familiar. Trazendo-a a cura. E nós continuamos colocando os problemas de casamento, desequilíbrios mentais, problemas com dinheiro, pessoas deficientes, pessoas com depressão. Você está realizando uma constelação geral onde naquele enorme leque de ascendentes, de pessoas que vieram antes de você, você está fazendo uma restauração conjunta de todo o seu sistema familiar. para que você fosse possível em 300 anos, precisaram existir 4.094 pessoas. Porque é você, seu pai, sua mãe, quatro avós e assim por diante. Depois os bisavós, os trisavós, os tetravós, os pentavós, os hexavós, os heptavós, os octavós, e você olha para 300 anos antes de você nascer e vem com esse tema. Entrem, o vento do norte trouxe nossa cura ancestral. e o campo pergunta por que o vento do norte? E vem a palavra nórdicos. Porque você vai além de 300 anos, você vai por muitas e muitas gerações. Se nós pegarmos mais gerações, nós chegamos lá nos primórdios da sua família, onde também tiveram dores, onde também tiveram dúvidas, encontramos índios pequenininhos, encontramos pessoas europeias, encontramos italianos, encontramos tantas, tantas, tantas pessoas que nesse momento, com essa constelação, você está buscando incluir no seu sistema. Todos se movimentam. Todos se sentem agraciados nessa constelação. é a primeira vez que eu faço uma constelação onde alguém pede não por si, mas por todos do seu sistema familiar. E para finalizar essa constelação, eu vou trazer três cartas onde é que mostra a tua empatia, a alegria de estar se conectando e resolvendo tudo para todos, para que você seja liberada com muita alegria para ter sua vida de forma leve e tranquila. A segunda carta traz uma questão muito importante. É o seu sistema devolvendo para você essa graça e ele diz parabéns pela sua honestidade. Você é uma pessoa muito honesta e isso é uma grande virtude. O que é a honestidade? É a característica que indica a qualidade de ser verdadeiro, de não mentir, de não enganar outra pessoa. Nesse momento você restaura tudo isso e eles te consideram uma pessoa muito honesta. E aí para finalizar segue a mensagem do seu sistema familiar para você em compensação por todos esses movimentos de restauração. A vida é um eco, o que você emana volta para você. Coloque sua energia positiva para fora e uma energia de alegria, de amor. Nesse momento toma conta dos milhares e milhares e milhões de pessoas que fazem parte do seu sistema familiar. Até então as pessoas emaranham com as dores e recebem do seu sistema familiar as dores e elas ficam no sofrimento. Você é uma pessoa diferenciada e nesse momento você olha para todos, não pensando em você, mas no sofrimento de todos e esse altruísmo volta para você quando eles dizem a vida é um eco o que você emana volta para você então se você emanou cura para todos eles isso volta para você coloque sua energia positiva para fora então é aqui uma energia muito positiva nesse momento você está sendo abençoada por todos do seu sistema familiar e com isso nós encerramos a sua constelação com a benção de todos aqueles que vieram antes de você todos te carregam no colo agora e se sentem gratos por não terem desistido de todas as suas vidas mesmo perante as dificuldades porque através do esforço deles você chegou milhares e milhares de anos depois e graças a você eles podem dizer que tiveram sucesso porque apesar de todo o sofrimento eles não desistiram e você em gratidão a tudo isso porque foi só assim que a vida chegou através de você até você pela força de todos os seus ancestrais você hoje abre essa constelação e eles te devolvem em dobro tudo que você proporcionou para eles gratidão querida por ter permitido que eu realizasse essa linda maravilhosa e grandiosa constelação sistêmica familiar foi uma honra para mim poder servir a você e ao seu lindo sistema familiar senão que não A CIDADE NO BRASIL